Música Olá, meu nome é Adriano, de Chicago, como músico. Eu estou muito feliz de estar participando desse projeto. A primeira prova foi muito boa, uma fusão de ritmos de pessoas de vários lugares do mundo, Cuba, Brasil, América, Israel, Berlim. E a gente tem identidade, são todos bons músicos, profissionais. E o primeiro ensaio foi muito groove, muita informação, muito... Não sei, estou muito feliz de estar tocando a percussão, drums com essa banda aí. E eu acredito que vai dar muito bem. É isso. Bless. Música 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 Música